Olá pessoal, sou o Lenino Cunha, sou atleta paralímpico, já conquistei 163 medalhas internacionais, o que faz de mim o atleta mais medalhado do mundo. Venho dar-me um total apoio à lista 1 da Escola Secundária Alberto Sampaio, por isso pessoal, no dia 12, toca a votar na lista 1, porque vocês são a peça fundamental deste puzzle. Um grande abraço, não se esqueçam, votem 1!